Música Chefe de Estado congratula o Banco Central Timor-Leste no AFC, nem bem durante nem foi um préstimo de apoio e desenvolvimento. Presidente da República, José Ramuzorta, a tua agradecimento ao Banco Central Timor-Leste, o Internacional Finance Corporation, que a AFC, nem bem durante nem foi um préstimo de apoio e desenvolvimento e infraestrutura. Chefe de Estado, a tua agradecimento, e a Conferência Banco Central Timor-Leste, nem bem ao Hotel Novo Turismo, quinta nem. Eu agradeço ao Banco Central, o AFC, International Financial Corporation, nem a Banco Mundial, nem bem, ralo empréstimos para apoio e desenvolvimento, rai-se ali, a área de infraestruturas, para gerar a iniciativa ainda, para colher com o Banco Central Timor-Leste. Lá aí a economia ainda, que é belé lá o bagulho, se é lá adapta-ãn, ba leis, regras, tecnologia, na verdade, ora não é importante ter tê-ves, nessa digitalização, ba setor autôto, governo, setor privado, fatem o autor autôto, e o autor autôto, e eu tô contente que agora é, refletido, e o programa, não no governo, e o Banco Central, é muito com o Ministério de Finanças, Liliu, e a IFC, a União em Bale, tudo acelera, Timor-Leste, e a Financial Services, e o digitalização, e governo, para a menos burocracia, para a menos corrupção, governador, Banco Central Timor-Leste, compromete, se serviço, o DIAC, não é, para o contribuir, para o desenvolvimento, e o Rai Laran, e o Banco Central, nessa, que pode ser a TN, compromete, continua, esforço, pensamos, que tem, setor financeiro, não é, para o contribuir, para o processo de desenvolvimento, do DIU, desenvolve, tem, setor privado, e também, não é essencial, a diversificação, economia, quando o sistema financeiro, na BEM, funciona hoje, com certeza, não é, a ajuda, o processo de desenvolvimento, na Rai, Conferência, Banco Central Timor-Leste, o Internacional Finance Corporation, e o tema, desenvolvimento, sistema financeiro, para o crescimento, Celina Lopes, Agostinho da Costa, GEMEN.